Quando eu imaginei, vou fazer uma casa, nossa, eu disse, vou fazer uma casa e vou homenagear a Bauhaus. Eu vou fazer uma casa modernista, onde eu criei um clima de anos 30, onde as pessoas pudessem viajar nessa casa e voltassem ao tempo da Bauhaus. Eu usei uma base neutra, uma base em cinza, para que eu pudesse pontuar com as cores da Bauhaus. Isso, assim, fica uma casa bem colorida e enche os olhos da pessoa quando chega aqui. Eu também trabalhei o mobiliário. Eu procurei um tipo de mobiliário que fosse mais ou menos da época da Bauhaus e a cadeira Brunot é uma delas, que é uma das primeiras cadeiras. Outra coisa interessante, eu peguei a tipia do encarte de relançamento da Bauhaus em 1932 e criei a estante. Outro aspecto interessante é que a casa foi implantada entre duas árvores e, como toda casa modernista, ela tem um terraço. E esse terraço, né, que você tem, que eu fiz uma integração com a escada, com a escada bem plástica, também com as cores da Bauhaus, ela leva a esse estar, onde eu tenho uma cobertura de copos de árvore. Toda a parte superior da casa, então, é ocupada por esse terraço? É ocupada pelo terraço. Eu tenho um porte, quando eu tenho uma área gourmet, e tenho também uma pequena horta. A bancada, a mesa e a horta, todas são em cementício, o que seria, em concreto, numa casa modernista. E aí tem um pouco da funcionalidade da casa, do jeito de morar, que era uma casa de vanguarda para os anos 30. Como é que você fez a distribuição, esse layout? A casa é integrada, vocês vão ver que é um retângulo, e eu criei duas abas. Uma onde eu criei a cozinha, e a outra onde eu coloquei o banheiro. Então, as duas abas, que são aqui, diametralmente opostas, as duas ocupam funções importantes da casa, mas estão integradas. E essa é a casa beca. Então, você organizou um pouco desses elementos beca em cada um dos cantinhos. Isso. Como a cozinha era um espaço pequeno, eu usei a ilha, né, que me liberou a parte de trás, como bancada, e eu usei o lançamento da Deca, uma cuba toda em preto, uma cuba bem bonita. E também, o que ficou bem bacana, foi a utilização desse porcelanato, da Seuza, que ele remete a uma porta de enrolar. Ele fez esse link com a construção metálica. Sim. Agora, no banheiro, você continua com o ar urbano, e aí você vem com essa pegada de cimento, né? Exatamente. E aí eu venho com a base cinza. No caso do banheiro, eu usei o cimentício. O banheiro, vocês vão ver que ele é um banheiro que tem... Ele é mais comprido. Eu deixei as duas cubas, uma de um lado, outra do outro. Então, eu integrei através dos boxes, do sanitário e do box do chuveiro. Então, seria uma cuba que poderia funcionar muito mais para a minha área privativa e uma cuba que funcionaria mais como um lavabo. Como um lavabo. Então, a ideia realmente do box, no meio do banheiro, ele separa uma área de lavabo para uma área mais íntima. Em termos de sustentabilidade, tem mais uma coisa interessante, que é o fato de você não ter feito nenhuma alteração no terreno. Então, a topografia ficou exatamente como era no quintal original daqui, desse espaço onde foi montado o casacor. Exatamente. A gente só faz o... A gente interfere pontualmente onde a gente vai colocar a estrutura metálica. Que a casa está elevada. Que a casa está toda elevada. Isso é muito bom também. Isso é ótimo. Não tem movimentação de terra e tal. E também não afeta as árvores que estão aqui ao redor. Muito bom. O que é que vai ficar marcado para você na Casa da Cor de 2019? Olha, vai ficar marcado... Normalmente, eu faço ambientes mais externos e muito próximos dos vários restaurantes. E o que está... Eu estou mais intrigada esse ano é que essa casa tem me feito ficar mais tempo nela. Por quê? Porque eu estou sempre explicando e as pessoas surpreendendo. Com o projeto, com a escola, com a história. E isso foi muito relevante para mim. E isso foi muito importante para mim.